É, eu posso ser preso a qualquer momento A realidade é essa galera A qualquer momento eu posso ser preso Olha isso lá galera Tá vendo? Exigiu o largo aqui daquele modelo Galera, olha só a minha cara de trouxa Sabia que eu tava esquecendo uma coisa Cadê a frigideira? E a gente tá indo pra mais uma pescareia hoje aqui em Goiás de Goiânia quem me conhece já sabe eu vou muito lá no lago né é e hoje a gente vai tentar fazer uma pescaria diferente eu cheguei de Goiânia agora já cai aqui na minha idade já eu tenho que pescar lá mas eu vou gente eu vou eu vou pescar nos corguinha aqui de Goiânia também mas falar para você chega dá uma tristeza chega dá uma tristeza porque é confusão demais confusão demais do que a gente arruma é os outros xingando a gente para sair das terras deles o que os corguinha aqui gente tu tu tanta lugar que você vai tem dono entendeu alguns são de boa outros não deixa você pescar tranquilo é e outros não outros já já quer meter bala já manda você embora já quer chamar a polícia então fica meio complicado é e aquele hoje eu quero te falar um negócio para vocês aqui vocês lembram daquela gelaba que eu resgatei lá no esgoto e levei para uma lagoa mais limpa pois é a gente já não pode mais pescar lá infelizmente de né a gente é o próprio culpado porque antigamente a gente ficava falando com o povo né eu tinha um grupo lá eu botava localização o pessoal ia pescar né levei os meninos me levou outras pessoas e aí que aconteceu o fazendeiro chamou a rotam chamou a rotam e esperou um dia de domingo foi sábado também ele esperou chamou a rotam rotam já tava meio que no esquema já pegou todo mundo lá embaixo deu um cacete entendeu porque tá pescando dentro de terra privada né e ainda tava acontecendo roubo de gado aí ninguém cai a culpa cai no pescador aí o fazendeiro esperou tá muita gente lá tudinho banhando lá e fazendo bagunça ou tinha gente dando tiro lá dentro tinha gente jogando tarrafa por no rede né então o que aconteceu fazer ele chamou a rotam e a rotam foi lá e enquadrou todo mundo pois todo mundo para fora eu não tava lá não mas eu vi essas conversas nem meu meu padrinho vai lá mais meu tio Belchior nem meu tio Tair também não vai né o Lil e a Marcia vai mais lá agora ninguém vai lá mais é de nós que antigamente nós podia ir né agora nem nós mais não pode então bora lá gente a gente vai continuar aqui em Goiânia agora pescando nos corguinho dividindo um ampari para dois eu quero ver se eu pego uns piau gente piau lá é papaterra caranha e tipo naré né eu queria que todos os lugares aqui em Goiânia fosse assim de boa para pescar pegar um peixinho mas nem lá galera é de boa se não sabe nem lá não é de boa se não lá é vigiado né é do governo tal mas fazer o que né mas não tem outro lugar para pescar aqui em Goiânia infelizmente a gente não tem nenhum lugar para pescar aqui em Goiânia não aqui você pode pescar o único rio que tem para a gente pescar aqui é o meia-ponte dentro da cidade de Goiânia aqui é totalmente poluído totalmente poluído a gente sabe que os peixes do meia-ponte tem gosto de óleo diesel gente a realidade é essa tem gosto de óleo diesel o peixe daqui de Goiânia tem gosto de óleo diesel e olha só galera e olha só que eu achei isso aqui deve ser ovo de quem olha aí para vocês verem e esses daqui ó nasceu tá vendo tem dois aqui dentro aqui ó três nasceu tá vendo três nasceu aí tem um aqui ó aqui ó que não nasceu que não nasceu tá vendo mas eu não sei de que que é e de pato não é porque não tem nenhum ninho aqui perto olha aí para vocês verem e isso aqui é ovo de quem será hein ó tem três quatro na verdade quatro com esse aqui ó estranho né eu vou deixar ele aqui galera falar um negócio vocês viu hoje nós estamos à mercê da sorte hoje eu trouxe ali ó e umas frutinha lá do Araguaia que eu tinha achado milho tá ali salsicha milho é tudo para poder pescar esse negócio que hoje aqui é o seguinte vou adiantar para vocês aqui eu já vi aqui papaterra e três caranha muito grande então eu não sei se vai dar certo se vai vai pegar alguma coisa mas que eu não sei se eu vi elas aqui na ceba eu vi entendeu então vamos ter paciência um pouquinho aí para ver se a gente pega lá o nosso o tamanho daquele tucunaré mano de Deus o tamanho daquele tucunaré caramba cara que tamanho de tucunaré que eu já vi na minha vida maior daqui que eu já vi tem que deixar uma vara aqui preparada aqui e deixar uma vara aqui preparada aqui para tô com na areia sabe com a isca artificial eu acho que eu vou deixar porque meu deus do céu que é dali agora ali maior que eu já vi aqui vou preparar uma vara para tô com na areia olha aí galera olha aí vou mostrar pra vocês aqui a visão que vocês verem como é que tá aqui ó ó o que não dá para vocês ver mas tem uma papaterra bem ali ó o que essa câmera aqui não dá para vocês ver mas tem uma papaterra bem ali ó o chão tá cheio de quilera aí ração tem uma ceba aqui viu aí como é é bonito aqui galera só que eu posso ser preso a qualquer momento e a realidade é essa galera a qualquer momento eu posso ser preso porque vou explicar para vocês aqui aqui galera não pode pescar sabe é uma reserva é uma represa de abastecimento né é uma represa de abastecimento e ela é vigiado o tempo todo galera e se me pegarem aqui eu acredito que eles vão querer conversar um pouco tudinho mas com certeza vão querer chamar a polícia para me prender entendeu porque tem muito peixe tem goiano não tem lugar para pescar não tem aqui é o único lugar que dá para pescar para comer um peixinho sem poluição é pode pescar não mas a gente vem a realidade é essa e a gente eu acho que eu vou ter que parar de gravar aqui só vou ter que parar de pescar aqui porque canseira eu já tô aqui já tem duas horas é duas horas que eu tô aqui eu fiz uma servinha aqui para gente pescar eu vi as caranhas aqui eu cheguei vi as caranhas aqui mas eu não podia jogar a linha dentro da água né não podia jogar naquela hora e aí acabou que elas passou aqui e foi embora galera comeram um pouco do milho aí foi embora sabe então eu acho que eu vou ter que voltar a pescar nos corguinho de Goiânia que é os poluídos né que é o corgo fogo meia ponte é o corgo João Leite lá para baixo também pode só que não tem peixe né não tem peixe assim para mostrar para vocês assim no máximo no máximo acho que uma acho que eu só peguei um antilapa selvagem uma vida uma vez só e as outras que eu peguei eu peguei lá no 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 esgoto né então foi o máximo que eu consegui pegar uma trairinha assim de vez em quando eu pego aí e tal mas vamos ter que correr atrás disso né galera porque aqui não dá mais para pescar tá difícil mas aqui só pode pescar final de semana porque os meus amigos só pode vir final de semana e cada vez que eu venho para colocar aqui galera é uns 50 conto de combustível sem brincadeira então não empata né fica 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 a menos mas fazer o que né olha só ali assim ó é onde as passa assim ó vigiando tá vendo passa de lá e passa aqui atrás de mim também então você então você então você tem que se esconder sabe tem que ficar se escondendo tem que ficar planejando as coisas aqui para dar certo porque senão não não dá certo se eles pegar a gente é cadeia na alta e aí e e aí e aí a gente vai lá galera aqui daqui modelo e passa pertinho da beirada tá vendo e isso se Pegar o caboclo Pegar o caboclo é prisão na certa Os caras chamam o zono na hora Tá indo embora Tá vendo? Quero agradecer a todo mundo aí que Tem entrado aí no canal Se inscrito aí Se inscrevido aí no canal aí, né? E também, gente Quero ressaltar aqui Que não estou respondendo todo mundo É porque eu não dou conta, tá? É muita mensagem É muita Como é que fala? Comentário aí embaixo Mas eu tento ler o máximo E responder alguns Porque a minha vida de mortal Continua Aqui não tem ninguém famoso não O famoso é É Prat Pit Roberto Carlos Nós só é um pescador mesmo E assim a gente vai rompendo Vou tentar postar pelo menos De quatro a cinco vídeos aí por semana Pra vocês aí Qualidade, gente Eu não sei se vai ter Porque Qualidade tem que ter peixe Mas Só de você estar num lugar Desse daqui No meio da natureza Desfrutando de tudo Já é maravilhoso demais Pra mim já está ótimo Estou satisfeito Vamos lá Então vamos continuar pescando Lepo Hoje vai ter que ser isso aqui Vou ensinar vocês Pega aqui pela barriguinha dele Pela barriguinha dele aqui E aí você vai tirando a tira Tá vendo? Já vai perder essa daqui mesmo Aqui assim Até chegar perando o queixo dele aqui Tá vendo? Aí ele vai ficar assim Tá vendo? Como se fosse um Um peixinho Tem até barbatana Tá vendo? Então a gente vai deixar ele aqui Pra ver se a gente pega o maior aqui E vamos escamar isso daqui Arrumar ele Pra gente fritar ele aqui Com um polvilho Já estou ficando com fome já também Tá aí, galera É pequeno É filhote Mas é o que a gente tem hoje Pra comer, entendeu? Pra fritar hoje E eu aproveitei pra fazer uma isca Pra ver se a gente pega mais também Ou se não pegar Uma traíra aí, tá bom? Vai perdoando eu dessa vez aí Mas isso aqui tem muito aqui E é uma espécie invasora Na minha região Só que hoje está difícil Pegar isso Por causa da lua Isso é muito sentimental Vamos retalhar isso aqui Poçal Né? E Mandar ver Galera Olha só minha cara de trouxa Ai, ai Sabia que eu estava Esquecendo uma coisa Cadê a frigideira Cadê a frigideira? Ah, meu Deus E o sal? Nossa senhora Que vergonha, cara Porque tipo assim Hoje é a minha primeira pescaria Minhas coisas Tá tudo espalhada Né? Daqui do Araguaia Eu não juntei nada ainda Aí vamos ter que Assar o bichinho aqui Na faca aqui Sem sal E comer Porque nós matou ele Agora Então vamos comer Vou arrumar aqui o fogãozinho Pra vocês verem Aí pra vocês verem O fogãozinho Tá aqui me acompanhando No 12 Você pega Liga ele pra baixo Aqui galera Deixa eu Só Colocar aqui Isso aqui pra cima E a gente liga Isso aqui pra baixo A gente já trava o gás Pra esses trenzinhos Descola Faz demais Né? Então Aí Não não Eu quero ele bonitinho Assim Aí a gente vai Leva ele até o final Dá o pé teleco nele Pronto Pegou já E agora a gente vai Fazer o que? Vamos fritar ele No facão Galera Não vai dar pra fritar ele Com polvilho Mas aí ó Vamos lavar o facão Belezinha Tá vendo? Ok Lava ele aqui Aí a gente vai Fritar ele no facão A gente vai colocar O toconará em cima Aí ó Assim ele Eu acho que Ele não vai grudar Né? E aí a gente Põe ele aqui Assim Isso É até grande Pro meu facão E a gente vai Fritar ele aqui Ó Vou tampar aqui O óleo Aqui Senão eu vou fazer Bagunça Ó O bichinho Já tá ficando Doze Já Aí Vai fritar Tá vendo? Vai fritar Normal E pelo menos Dá uma douradinha Nele Vamos ver se vai prestar Né? Igual aí a gente vê Galera É a correria Correria demais Eu hoje Eu trabalhei lá na casa Eu tô doido Pra mostrar ela pra vocês Mas só que ainda Não tá limpinha Pintadinha Com as coisas Do jeito que eu quero Mostrar pra vocês Mas Tá top A hora que eu mostrar Pra vocês Vocês vão fazer Nossa Mas que casa linda Tá bom? Olha aí galera Já fritei ele Do outro lado E desse lado De cá aqui Tá vendo como é que ficou? Ficou fritadinho No facão Deu pra gente resolver Né? Já vai dar pra matar A fome aqui já Bora comer então Que A fome nos chama Eita rapaz Ficou bom viu? Vou tirar aqui Uns pedacinhos dele Aqui por cima Aqui ó Ó Hum Hum Só o ouro Toconareia não faz diferença Se tá com sal Ou se não tá não É uma delícia Do mesmo jeito Hum Hum Olha aí pra você ver Tamanho de tufo de carne Eu já falei pra vocês Que a carne dessa daqui É diferenciada Né galera Ela Tá um gostinho De camarão É uma delícia Top demais galera Olha o tanto de carne Que eu vou tirar agora Olha aí Hum Só o ouro Quem tava com fome Já matei a fome Já Mais ou menos Né Ó Hum Só o ouro Hum Olha o outro lado Só o ouro Quente quente Facão funcionou Como se fosse Uma frigideira Top demais Já era Aí Já era já Vamos seguir em frente agora Tá quase escurecendo Aí a gente vai ver Se a gente pega um bruto Pelo menos mais um bruto Galera Bora Chama Queria passar dentro Da água Mas vou ter que passar Dentro da água Porque O espanto O peixe Sabe Caramba Acabei de perder Minha única isca Gente Essa linha aqui Eu vou te contar Tá terrível Parece que Sem o giradorzinho Deus me livre Ela vai enrolando 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 Agora perdi Minha única isca Que tinha Tá ali Ai ai Pra mim já deu Já Pra mim já deu Galera Ela tá escurecendo Já fiz meu fritinho Já Eu queria pegar um peixinho Pra levar pra casa Mas quando não quer Não tem jeito não Não tem jeito Não adianta Você insistir Que o tucunaré não vem Eu vi Dois tucunarézão Hoje Mas Vi as caranhas também Mas parece que não tava comendo não Vamos Deixar pra próxima Eu vou ver aí Onde é que eu vou pescar Agora aí E tal Mas eu fico triste Viu galera Fico triste mesmo Porque aqui eu vou te contar Que é Um demais de peixe Ai ai Vamos tentar Quanto que a gente tem Vamos fazer render Tá bom Vamos tentar fazer render Então Vamos Tentar pegar pelo menos Lambarezinho Tá bom gente Vamos ficar triste não Até a próxima então Agradeço aí Por todos Que tem comentado aí No canal Continue comentando Dando aquele like Pra nós lá Que vai fortalecendo o canal E a gente chega lá um dia Galera E eu quero dar uma notícia Pra vocês aqui Que O nosso amigo Paulo Ele não prometeu Mas ele disse Que ia ver Lá na igreja dele Uns caderninhos Aqueles capas duras Aqueles caderninhos pequenos Que a gente usava na escola E uns lápis de cor Pra doar Pra essas crianças Lá do Araguaia Até agora Eu consegui Dezoito Dezoito kits Tá bom E Em questão assim Até ele me perguntou Ah Marquinha Mas você vai fazer Alguma campanha Pra ajudar a galera lá Falei Pau Eu vou fazer Mas Eu vou fazer De outro jeito Tá bom A gente pode fazer Alguma coisa assim No Pix Da Pastora lá No meu Pix Não vai cair mais nada Tá bom Porque Eu vou estar construindo Lá no No meu lote Lá Eu até quero Que vocês entendam Né Como eu vou estar Construindo lá No meu lote Eu não posso Ter um Pix No meu nome Porque tipo Senão a galera Vai falar assim Ah Você tá levando As coisas Pra as crianças Mas você tá Desviando coisa Pra sua obra Entendeu Então isso aí Sem 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 cogitação Não tem Não tem jeito Entendeu Então Se eu tiver De fazer Alguma coisa lá A gente vai Depois Eu vou fazer O Pix Da Pastora Né Pra gente Poder É Fazer a transferência No nome dela E aí sim Ela vai me mandar Um comprovante Né Fala assim Ah Marquinha A gente arrecadou Tanto assim Né E vai mandar Pra minha conta E daí eu vou fazer A compra aqui em Goiânia E vou levar lá Pra Araguaia Tá bom Desse jeito Que vai acontecer Até mais E até a próxima Valeu demais Amanhã tem mais Tá bom Valeu Vamos torcer aí Que amanhã a gente pega mais